Salve minha galera do meu canal, beleza? Com vocês, mais um vlog aqui pra vocês com o meu amigo Lucas Beleza? E ó, vamos apresentar pra vocês uma FZ50 aí, ó Talento Ei Lucas, e essa caminhonete aí? Fala pra nós que ano que ela é, irmão? Então, ela é uma XLTL, ano 2002, modelo 2002 Mais completa da categoria A bruta A braba Galera, espetáculo, vou falar pra vocês aqui, trepa até em barranco É louco Vou falar pra vocês Mano, essa caminhonete é um luxo, né velho? Toda de couro E semana que vem já tá na batalha cheia de frutos em cima Vai pra pegar o comprou pra trabalhar É, tem o de passeio ali, ó Tá certo, então galera, vou mostrar pra vocês a caminhonete aí Que é show de bola Então galera, mais algumas informações Potência dela de 180 cavalos O torque em quilogramas é 50.99 O câmbio dela são 5 marchas manual Tração traseira, todo mundo sabe A direção dela não é hidráulica, é mecânica A suspensão dianteira É suspensão tipo braço, trianguladores E a dianteira com barra e estabilizadores Na roda, tipo independente, as molas e torsão Suspensão traseira, é tipo eixo transversal E barra e estabilizadores Também, mesma coisa Dois tipos de freio, o ventilado Certo? A altura dela é um... A altura 1.093, certo? A largura 2,370 m Em milímetros Comprimento 5.315 E o peso dela é de 2.400 quilos O tanque dela de litro dá 98 litros A distância entre eixos dá 3 metros e 0,73 e 1 Porta Mara, não tem que ter a caçamba Ocupante é pra 3 pessoas Muito boa a caminhonete O conforto dela, ar-condicionado, trava, ar quente Caminhonete, piloto automático, regulagem de volante, trio elétrico CD-Play, ainda lá do nosso amigo Foi instalado a multimídia, certo? Ele colocou os bancos em couro Em ajuste elétrico também Então galera, mais uma informação O chassi dessa caminhonete É um documento, sai como caminhão Então você que pensa em comprar uma caminhonete dessa Para o seu uso diário Você sim, vai ter que ter uma habilitação da categoria D Para poder usufruir do uso Ok galera? Mais um recadinho Você que entrou no nosso canal Para ir para a queda Está se identificando com o conteúdo Se inscreva Comenta com seus amigos Compartilha Você que já é inscrito Deixe seu joinha Comenta Comenta aí onde você está falando Que a gente vai te dar um alô A gente vai chamar no Instagram Beleza? Ou chama a gente no Instagram Meu Instagram vai ficar no link do vídeo Beleza galera? Boa tarde, boa noite Bom dia pra quem vai ver esse vídeo Até mais E acompanha aí Puxada da Bruta 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 Puxada da Bruta